o lábio de energia que salvou eu e aí pessoal do youtube e do nosso canal do game mas nós temos que ir e eu sou eduardo e essa é a gente está voltando aí deve ter alterado sua relação com o campo de crono capítulo 1 né só que parte 2 né mas vamos supor que é parte 2 a gente não se apontou isso aí mas é a parte 2 já então agora a gente vai ter um pouquinho mais de ação nós temos que ir mais história esse é um pouco como que vai ser a parte de exploração e agora está na fuga aí vai ter um pouco de ação pelo jeito é a explora os o tempo se o tempo é esse ovo acabou de quebrar porra o ovo tá todo fodido que porque tem um ovo na história o tempo não entendi não ele está se desintegrando causando o fim do tempo e porta o que o gado cortar o meu acesso autorizado não ajudou em nada para trás vou tentar abrir ficou fortão agora é agora vai começar a ação eles estão vindo vem aqui é então eu avisei o povo sobre isso sobre os cálculos eu tentei fazer eliminar o vidro mirando uma arma na minha cara sim uma arma o símbolo universal de cala a boca e vê se me ouve sempre essa lógica tem que você não me ligar em um momento força vindo para expulsar você não sabe trouxe aqui para resolver sua cagada minha cagada mas você deixa comigo cala a boca meu isso não é hora de discutir não é não dá para ver porra o negócio é rastejar por trás fudeu você não conhece o contexto disso tudo jack você não tava aqui muita coisa acontece em seis anos o negócio vai muito além da gente não é nada pessoal eles estão tentando matar a gente e o mais pessoal que isso impossível olha só a última coisa que eu queria era te envolver eu sinto muito entendi que tem para vocês ouvirem a história não é preciso entender melhor a gente vai ficar falando bom mas para aqueles que não entenderam parece que aquela parte que ele que o pôr serene ativou lá o tempo vai ficar cada vez pior precisamos de tempo tempo acabou estragando tudo e agora eles estão tentando fugir que é o monarque está em cima deles e eu abaixo meu deus tá armado abrindo fogo e a gente tá preso assim ele tem mira e rt tira nossa agora que eu vi o meu tá bom então aí o efeito a gente fica no chão a gente porra acaba com esse civil a nossa cara de metralha tempo que eu vou morrer a gente não tem tempo que não é filho de novo Quem chegar de perto dele não é para pegar o... isso tá muito fora de controle eu já tinha usado já tinha passado mas nunca tinha sido perseguido por um exército e aqui também o outro cara estamos fudido estamos fudido demais ali fica o elevador que vai para a entrada pera aí ele tá descendo se esconde de novo não e vamos 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 você consegue você consegue onde está cuidado esses caras estão usando o uniforme da mona é o melhor mesmo e dessa vez a culpa não é minha oi isso aqui ó e aí 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 e estranho o tempo tá esquisito de novo não me surpreende temos que ir para o elevador cadê você ouviu isso eles sabem nossos nomes sabiam que a gente estaria deve estar atrás da pagina o elevador com a setinha é a única saída tá aí mostra aqui ó a beleza e vamos subir para entrar na dor e não podemos ir do carro a monar que já deve esperar por isso temos que ir já é importante para consertar a ruptura eu eu preciso nós precisamos ir para o meu carro Ok mas mas me explica isso direito eu tá o tempo foi destruído Ok e agora você tá dizendo que dá para consertar na teoria é só construir um negócio para algo do tipo muito certo mas achar a medida de resposta não será fácil medida de resposta sempre o que tá bom o que aconteceu talvez as portas ainda abram vou tentar não sei porque toda vez que tem um jogo um filme senta no elevador negócio quebra né é que será esse cara tem essa coisa né é por isso que tem um monte de gente tem medo de elevador né ó a questão do tempo agora é que o x quem quando eu quando ele encosta nas pessoas com o jogo assim como o tempo dele né é o que vai acontecer tipo fica no tempo dele não mas ficam ele consegue como mas eu consegui me consertar lá né mesmo quebrar o tempo né é um laço e aí eu ia deixar ela tinha razão não tá parar sobre a ruptura é sobre tudo isso não dá para você pegar a arma munição vai deixar os cara sem arma né também ó ó e aí não tem como eles atirar em mim de novo né vamos ver vamos ver aqui tô com as três horas que você foi lá no digital e aí eu vou ver aqui é melhor não estarmos aqui quando lá subiu de vez agora não e cadê o irmão atalha e tá aqui tá aqui tá aí aqui ó cadê o seu carro por aqui eu acho que já tá tá a munição pegou munição não pegou beleza vambora esse daqui tem nada pegou também a galera toda aí ó ó tem uma coisa interessante aí eu acho em cabelo a galera que você tá fazendo vou botar a pra andar e vamos lá vamos andar minha filha o meu streaming doido aí ela tá congelada se funcionou em você que não funciona nos outros não sei não sei talvez nem havia uma exposição ao crono olha só quantos é uma porra de uma invasão o que eles estão fazendo por quê eles estão levando todo mundo todas as testemunhas do que eles fizeram cheguei cheguei vambora eu tô aqui meu filho tô aqui tô aqui tô aqui nossa nossa carro onde tá podemos chegar no estacionamento pelo auditório você disse que se preparou pra isso você sabia o que tava por vir como Betweiler é complicado eu explico no carro tudo vai acontecer no carro né nessa porta e agora é o outro três né a parte um ainda será eu acho que é pura é o capítulo aí tem o capítulo um aí tem ato um dois e três e assim vai eita a nossa universidade podia ser tudo assim né no Brasil né Nossa ia ser top né tabela periódica é o meu carro eu tô patrulhando o estacionamento putz isso isso é ok escuta o eu se acalma tá eu vou dar um jeito nisso eu vou sair lutando até conseguir vou buscar o carro e trazê-lo até a mãozão é certeza que você dá conta não tem certeza não não aí não tinha tinha homem de ferro eu tinha o Capitão Américo aqui ó tô viajando aqui eu acho que ele tá mais para um de ferro né toma você vai precisar da chave sei lá o que né hahaha ó meu filho peguei a chave aqui aí Jack cuidado cuidado hein eu vou ferrar vai começar a tirar o teto eu tenho certeza né aperto o Y para ativar a visão temporal e localizar os inimigos que porra é essa galera meus poderes estavam aumentando comecei a sentir as coisas premonições aqui e é coisa uma lição é melhor do atual da mão querem que a gente acha o carro de tal de William Joyce já que estamos em um número da placão enviar pode ser com essas porras de próton e o meu Deus aqui muda a câmera lá e eu tenho um dois eu tenho aqui na frente e os lá dos tempos lá quando se movimenta ali já sai a câmera a tá e eu acho que se começa a usar movimento aqui ó e até uma vez tem outro aqui me ganha só três meses primeiro vamos dar uns tirinho nesse aqui na ótima E aí a porra era para eu estar lá na Tailândia o programa o 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 dá uma pausa aí valeu aí até a próxima curtam compartilhem divulguem aí também né falam o que vocês estão achando da gente jogando sei que eu não sou um expert até o final do jogo vai aprender né é quem sabe mas beleza o importante é a gente chegar aí no final vocês conhecerem a história quem não pode ter o jogo ainda né então vão assistindo através do youtube eu já fiz muito isso né com certeza também então é bacana também então tá certo então gente então até o próximo vídeo quanto bem aqui e de outros aí até mais então falou falou tchau tchau